Aqui nós estamos vendo o nenê, reparem o nenê aqui, o peito aqui, as perninhas vêm para cá, a poupança, aqui está o, reparem aqui, aqui está o queixo, a boca, a nariz, a testa, a nuca para trás, olha as pernas para cá, está vendo ali, tudo água, líquido amniótico, aqui em cima a placenta, olha o nenê que legalzinho, reparem aqui, nariz, a boca, a mão perna da testa, a nuca, aqui dentro da cabeça, flex coróide, aqui a emergência do cordão umbilical, aqui o pezinho do nenê, aqui a espinha do nenê, reparem o nenê, a coluna vertebral, olha que lindo, as costelas com a coluna, nem um bico de papagaio, está bem certinho ali, aqui está o coração do nenê batendo, reparem o coração, o nenê é bem rítmico, o paciente está com 14 semanas, é a segunda gestação dessa paciente, pastor Paulo, é o cunhado, é o cunhado, é o cunhado, a família está conectada, então lá em cima, olha o coração batendo ali, isso escura tudo água, isso aqui tudo, líquido amniótico, olha a imagem aqui do nenê aqui, está vendo os rins do nenê também aqui, as duas mãozinhas do nenê, antebraço e mão aqui, polegar está aqui, eu estou vindo para cá, a mão está aqui, a mão está para cá, está com quantos centímetros já? Da moleira até a poupança, vamos ver aqui, olha o tamanho do nenê aqui, chama-se comprimento cabeça-nádega, do alto da cabeça até a nádega, em torno de sete centímetros, um pouco mais de sete centímetros, vai subindo, né? Olha o rosto do nenê ali, o perfil do rosto, o nenê colabora com o titio, vamos ver o gostinho seu, vai? Olha lá, olha, lembra que esse nenê está com 14 semanas, então vem, olha lá, bem pequenzinho, queixo mais fino, né? Legalzinho, né? Coluna vertebral, a espinha do nenê, Pelo rosto, fala aqui, o que você acha que é chá, menina? Acho que é menino. Menina? Menino, ó. Olha, cadê as perninhas dele? Olha a sola do pé lá em cima, ele está meio timido, mas está aparecendo aqui as perninhas, repare aqui, calcanhar, Olha o calcanhar, olha o pézinho dele aqui. Olha o pé. Um pézinho dele, vocês estão vendo ali, né? Sim. Vamos medir o tamanho do pé aqui. 42. Do calcanhar até a ponta dos dedos do pé. Esse aqui, ó, daqui até aqui, ó. 1.4 centímetros. Então as pernas, pés. Aqui estou vendo o rim do nenê, o rim está aqui, ó. Esse aqui é o rim do nenê. Repare aqui, o cordão umbilical. Olha como mexe o nenê, olha como o nenê está mexendo. Olha como mexe. Você sente que ele está mexendo, ou é? Não, não, o nenê não sente ainda. O nenê é pequenininho ainda, né? Não tem força para o nenê mais sentir o nenê. Aqui estão vendo o cordão umbilical. Repare a frequência cardíaca através do cordão umbilical. Olha lá. A Luciana Cianella falou que é um menino. Não, eles estão tudo chutando, né? Estão fazendo... Aqui a perna do nenê, repara aqui, ó. A perna vem aqui, o pé vem aqui assim. A outra perna vem para cá, sim. Tem um bracinho aqui, ó. Os dedinhos do braço estão aqui. O outro braço está aqui. E a barriga do nenê está aqui. Misericórdia, hein? As pernas, as duas pernas. Estão dando as duas pernas, né? Tronco. Coluna vertebral. Dá para ver, vem. Deu um tchauzinho para nós aqui, ó. Olha os dedinhos da mão. Tchau, 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 tchau. Olha o perfil do rosto. A coluna vertebral. Aqui o abdômen, né? Esse escurinho aqui tudo, água, líquida minhoja, está em volta dele. Cabeça, queixo, está aqui, a cabeça está para cá. Aqui é o fêmur, o rosto da coxa. Vamos ver aqui em dia quanto está medindo esse fêmur aqui. O nenê está de cabeça para baixo. Está ao contrário, está de... Poupança está para baixo, né? Coluna... Está de pé, o nenê está de pé. 1.18. O fêmur, um pouco mais de 1.18. 1.12. 1.12 fêmur. Então, bom. A irmã está toda ansiosa aqui. O que será que é? Você acha que é o menino ou menina? Menino? Menino. Menino? Olha o perfil do bolso do nenê, que coisa linda. Cozinha linda, hein, papai? Tranquilo? Sim. O nenê hoje já está com 88 gramas, 7.8 centímetros, da mulher até a poupança. Aqui, olha, o comprimento do cabeçanado aqui. Do alto da cabeça até a poupança, mas já... É, um pouco mais de 8 centímetros, 8.1 centímetros. Olha, a mãozinha lá, dando um tchauzinho para nós, olha. A mão perto do bolso, não é? Antebraço, ó, mínimo, anular, médio, indicador e o polegar aqui, olha. A mãozinha. Aqui está o peito, o queixo, nariz, a testa, a cabeça vai para trás. E a senhora vem para cá. Vamos então ver aqui a região da genitália do nenê aqui. A gente está agora. A Gisele falou que é resolução boa. Olha lá a mãozinha, olha lá. A mãozinha, a mãozinha do nenê. Puxou a mãozinha ou puxou o pai? Quem que é a mão aberta nessa família? Olha o cordão umbilical de novo ali. Repara aqui o cordão umbilical. Olha lá, as duas... As duas artérias em direção do lado da bexiga ali, olha. Do nenê. Muito bem, vamos então falar qual que é o sexo no nenê. Agora deu. Genitália na tela, pessoal, o que vocês acham que é? Que é, que é. Atenção. Façam suas apostas. Coxa. A nádega. A outra coxa. Atenção, atenção. Sexo mulher. Gatinha. Gatinha. Meu Deus. Eu sempre pergunto para mim, o senhor tem certeza, doutor, é o seguinte? Para mim é tão claro quanto essa luz que nos ilumina. O ultrassom geralmente está bem escuro, não é? Muito bom, não é? O pai vai ser um homem feliz, tem uma filhinha para cuidar. Eu já tinha pedido já para mim, mas é uma menina. É? Deus atendeu. E a irmã vai ter uma irmã. Bem gostosinho, né? Olha o rostinho, olha o cristalinho dentro do olho lá. Esperando aí, dando mais um tchauzinho para nós aqui. Olha lá, as duas mãozinhas. As duas mãos da mão. Polegar. E outra mão embaixo também, as duas mãozinhas. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Parabéns, irmã. Parabéns, papai. Obrigado. Parabéns, irmã. Parabéns, irmã. Parabéns, irmã. Parabéns, irmã. Parabéns, irmã. Parabéns, irmã. Obrigado.